O DJ MP7, Brabo, Brabo da Cachorra Aquecimento que as meninas gostam, aquecimento que as meninas piram A Pica na 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 Pica Quica de novo Quica de novo Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta O DJ me pensa que é o brabo da cachorrada Aquecimento que as menina gosta Aquecimento que as menina pira Aquecimento que as menina pica Quica de novo Quica de novo Quica de novo Quica de novo Vai trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta